MÚSICA 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 Meu mundo tá batendo que nem louco Fica longe por causa da mamunia É, não fica a perfeição Eu quero ficar longe por causa do reflexo Isso sim Para de bater nele, para de bater nele, vai morrer Aê 2%, vamo lá MÚSICA 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ainda não Eu tô ficando atrás da Pilar ali Fica atrás desse fogo verde aqui Incrível Pera aí, ele já tentei ficar atrás da Pilar Não pega ainda não gente Não pega não, volta Draque Spear Ou Arrasel Ah, parece um cabrunco aí Tô esperando o que? Outra D. Não lembra o que o Drake faz não de prejuízo? Não lembro. Alguém quer segurar a folha de rig aqui? Quem vai tancar é o Monge ali, o Champ. Ele tem vestimento de água? Não, ele tem corpo fechado. Ah, mesmo assim. Cuidado, hein. Foda. 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 Eu só tô com 15 gemas amarelas, né, gente. Eu tomo 10% do dano de tudo, velho. Mágico, enfim. Foda bonita. 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 Eu sou sinistro, digdim. Mas é, acho que... Então... Corpo fechado aí, vambora. Vambora. Teve um suicida aí que tá indo na frente aí. Pela rádio. Quem tem que ir na frente é ele de corpo fechado aí, ó. Aí, tenta ficar no escudo mágico, alguém. Eu? Eu. Eu vou spamar aí pela sala, velho. Qualquer merda, esconde dentro. Tá com ele, hein. A gente vai passar daqui mesmo? Mas vai gastar aqui logo. Ah, ele ali, ó. Ai, caralho. O mob tá junto. Aí, pô. Bom, agora eu vou ficar bem distante só olhando. Tá morrendo lá uma pessoa já. Alguém tem que me healar, por favor. Quem vai tankar é o... É o... É o monge ali, né? O champ, né? Isso. Ele tem vestimento de água? Não, ele tem corpo fechado. Ah, mesmo assim. Cuidado, hein. Bolha de água vai irritar uns 200 cada hit. É nível, sei lá, se é mais 20 bolha de água essa porra de boss. É nível 10. Foda. Eu tomo 10% do dano de tudo, velho. Eu tomo 10% do dano de tudo, velho. Tragico. 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 Ah lá, eu não falei? Ah, o Luke Duby morreu. Tem que ele morreu. Que que eu falei? Eu falei. Ah, eu... Falei, eu falei. Eu não consigo andar pra frente. Eu também. Bolha d'água é o capeta, rapaz. Tá pensando o quê? Já, Igor. Não, eu não consegui. É bom ele me curar aqui, gente. Vou tentar passar, vou tentar passar. Não, meu Deus. Cara... Passa, Igor. Passa pra cima. Não puxa ele pra baixo não, cara. Que aí não vai ter pra onde a gente correr, se a gente quiser correr. Olha ele vindo aqui, ó. Cuidado aí, velho. Ele vem lento, bem amedrontando. Pelo amor de Deus, não usa mais pra proteger terreno. Aqui. É. Junta todo mundo aqui em cima, quem tá vivo. É, eu subi já, passei. Aproveita que ele tá tancando ali. Quem tá tancando? Eu morro de novo. Eu morro de novo. Eu morro de novo. Eu morro de novo. Calma, gente. Espera. Se eu morrer, os bichinhos tudo voltaram. Cobb, que ele tá bem, eu acho. Ele tá arretando um K, velho. Ele tá arretando um K também. Já falei. Oh, meu Deus. Ele já tá aqui. Olha aí, cala a raiva. Eu vou tomar uma só. Ele morreu, hein. Acabou, galera. Putz, até fazer o download aí, já chegou. Segura ele. Caramba, esse cast é bom, hein. Tomou bolha d'água ainda. Pegou, viu? Aqui, aqui, ó. Nossa, agora vai. Olha lá. Pum. Pum. Cara, se reúne todo mundo depois e a gente vai pra cima deles. Não vai rolar, cara. Se reúne. Se reúne, pô. Esse fogo no toba não dá, velho. Ele me tirou 10k num hit. Se fosse de AB eu tinha sobrevivido. Agora de cigana. Eu vou olhar aqui, quando 10 passa eu falo pra vim ressar o pessoal. Pensa. Ah, quem que ressou ali? Ah, tá amuleto. Eu sou o bicho mais sobrevivedor, rapaz. Sobrevivedor. Não puxa não, não puxa não. Tô aqui no cantinho, ó. Eu espero que vocês vieram pra cá correndo. Não deixam... Opa, calma aí. Tem aqui no cantinho, tem aqui no cantinho. Tem aqui no cantinho, tem aqui no cantinho. Eu tô só... Eu tô só olhando o dedo direito. Não vou puxar não, relaxa. Desala aqui, ó. Ó, dá pra ressuscitar aqui a... Tá, cara. Faltou... Faltou um som pra me rilar, velho. Vem, vem ressuscitar aqui a cigana. Vem, vem que ele tá longe. Tá indo pra um pouquinho pra esquerda. Fabrício... Calma aí, deixa que eu vejo. Pera aí. Que vergonhoso. Olha, cuidado que ele tá voltando. Vou fazer o quê? Ele tá voltando. Voltou. Quem puxou ele agora ferrou. Aff, morre aqui onde eu tô morto. Puxa ele pra cá de novo e morre. Me cura, alguém me... Ah? Ai, não deu pra curar o loop todo. Nossa. Ai, não, ele veio pra cima de mim. Volte a vida aí, Igor. Velho, eu vou azurar ele, velho. Volte a vida aí, Igor. Não tá dando certo isso, não. E corra. A D dá bastante tempo nele? Corra por sua vida. Dá a Lex nele. Dá a Lex aí, dá a Lex em mim. Deixa eu ver. Dá a Lex nele aí, dá a Lex nele. Não me resta, corre. Deixa eu aqui, foge. O cara, o Kina sozinho. Eu sabia que ia ser divertido. Caralho. Gente, não puxa. Não fica esperando ele vir, não, cara. Sai correndo. Vai puxando. Senão, já era. Ah, meu Deus. Ele tá aqui. Me exala aí. Me exala aí. O Kina na merda, no vermelho, põe ele lá pra fazer. Não, não vai não. Calma aí, calma aí. Calma aquele baquinho em cima. Ele tá na espada. Calahad. Não puxa ele, não. Ah, eu tô puxando não. Alguém tem que me curar aqui. Proteger ele. Não, porra. Ele tá no nível máximo. Ele se cura? Não me lembro. Ele se cura? Não. Calahad, sai daí, Calahad. Ele é morto-vivo. Nem que eu pro canto. Morto-vivo não se cura não, velho. Não. Não. Para de me exalar, você tá tirando o meu SP, velho. É, não adianta exalar duas vezes o cara seguindo a nova. Mas ele tirou o meu SP todo. Go, 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 go. É, eu acho que ele gostou de mim aqui dentro da parada profunda. Ó, o proteger o terreno acabou. Ele tá parado aqui na virada da escada. Vou dar outro proteger. Dá a Lex nele que eu vou azurar, velho. Dá a Lex. Não, não vá azurar nada não, meu filho. Você tem que ficar de corpo fechado. Agora, olha só, presta atenção. Preste atenção. Já abençamos, já morreu todo mundo. Agora presta atenção como é que a gente vai matar. Tô com sangramento, calma aí. É o Luke Dub na frente. Os Kinas aí, eles só vão matar o mob, cara. Não bate nele, senão ele vai virar em cima de vocês com a esfera d'água. Cara, tem só o Luke Dub batendo. O Preste vai ficar curando ele. Então, galera, usa a porta aí pra virar. Eu não recebi nenhuma cura até agora, velho. Mas é porque você batiu pra frente sem esperar todo mundo. Ah, negativo, velho. Negativo, moraram ele. Eu fui tentar tirar o Kinnite lá, porque o Kinnite morreu ele. É, não tinha o Kinnite. Vai morrer. Não adianta tentar bater nele, cara. Não adianta tentar bater nele, cara. Só deixa o AD atacar, cara. Só se todo mundo ficar parado. Números do... O que eu aprendi? Não adianta tentar bater, né? Não adianta tentar bater, né? Esse é o Kinnite. O que eu aprendi a controlada, né? Essa é a luta para o Kinnite. Taca a bomba ácida, vai, 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 aproveita os dois, taca a bomba ácida dos dois, vai, 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 isso, 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 boa, boa, vai, 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 isso, é só correr e taca a bomba ácida, vai. A galera é preparada, matou, matou, eu tava tankando com a bomba ácida, rapaz, eu falei, rapaz, é bomba ácida, gente, tem dois caras tacando bomba ácida, follow my art, follow my art, é só o que eu tô falando, velho, eu odeio tanto o Drake quanto o Deus odeio o Diabo, então, não morri nenhuma vez, não acredito, não morri uma vez só, não acredito, mas tá no look ainda, não tá? Bom, o vídeo ainda tem salvação ainda, né, dá pra botar uma musiquinha, acelerar e tá de boa. É, Edita, a gente entrando e ele morrendo, tira todo o que aconteceu no meio. Não, eu vou fazer minhas edições, eu vou pegar as partes que os caras falam merda sobre esquiva, vou botar o nome do cara, tipo, me cura no frenesi. Ih, coloca igual aí, alguém saiu do grupo. Eu tenho que fazer isso, velho. Ih, peraí. Ih, plasma, putz, calma aí. Plasma, mano, agora é o outro. Eu sou bicho, é muito chato, cara. Eu sou bicho, é muito chato, cara. Já dá aí. Cara, tira aí. Vai um por um. Ah, vou pausar ele pra cantar. Ó, vai um por um. Pode desencantar aí. Isso aqui é fantasma, já era. Já era. Eu tenho um canhão aqui pra cantar, gente. Bala. Não, então. Eu tô tancando aqui, só tacar o canhão. Calma aí. Calma aí. Deixa eu pegar a bala que tá no carrinho. Vamos lá, então. Ficou certo. Certei? Aqui não. Aqui não. Bom, vou no Crux, né. Acabando meus pt todos. Tô lendo, é certo o bicho. Morreu aqui, né? Tô salvando, tô salvando, tô curando. Aí eu vou morrer também. Aí eu aqui, é... 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 Fora que a gente não tem um bruxo, né? Ô, professor, dá lança ali, cara. Lança de fogo, lança de gelo, qualquer coisa. Isso. Aí, vai indo, vai batendo, assim. Me trouxeram muito bicho ali. Pode, galera. Pô, nego, morri. Pode. Ai, meu Deus. Eu morri, né? Eu tô com ficha aqui. É pra fugir, né? É pra ficar dando pato devagar, não, galera. Eu acho que vou tomar descer, hein? Toma não. Eu acho que eu vou, sim. Ai, eu usei até a Iggy aqui. Eu usei até a Iggy. Vai, Igor. Ah, eu vou morrer. Mira lá, Felipe. Filho da puta, morre! Aê. Tem mais aqui. Tira os bichos de cima do Igor. Ah, eu vou morrer de novo. Ele fica parado, mano. Ele fica parado mais. O que é que trouxe os bichos todos aí, velho? Vou matar e curar. Ah, eu vou morrer. Eu vou morrer. Caralho, matar o Drake e morrer pra esses bichinhos aí é foda. É brincadeira, né? Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Desculpa pelo Galahad aí. Puxou o mob, acabou com a PT. Mas pelo menos foi uma ida à torre divertida. Fez um vídeo divertido. E aqui na Nightwatch é assim, cara. Aqui a gente ensina a quem ainda não sabe. E aprende com quem sabe mais que a gente. Então valeu, Genkako. Valeu, Bronco aí. Por serem líderes. Ótimos líderes desse clã. E tornar a harmonia perfeita na nossa guilda. Muito obrigado mesmo. Galera, se você gostou, dá um like. Gostou muito, favorita. E um abraço. Eu fui.